Em vós eu estremeço de alegria, cantarei vosso nome, ó Altíssimo. 30 de agosto, ano zero. Chegamos em casa no meio da tarde. Na entrada de Nazaré, nos despedimos dos nossos novos amigos com a promessa de irmos visitá-los. Marta, ao saber da nossa chegada, veio depressa ver como estávamos e, toda atenciosa, trouxe frutas frescas e um refresco. Ela me abraçou e, com muito carinho, e festejou o tamanho da minha barriga. Ah, preciso dizer que a casa está em ordem. Marta ficou com a chave e, vez ou outra, fazia faxina, abria as portas e janelas para ventilar o ambiente. Todos nós precisamos de um lugar onde nos sentamos à vontade, onde podemos ser nós mesmos. Marta, ao saber da minha barriga.